O chefe da polícia O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar Que na carioca tem uma roleta para se jogar Ai, 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 deixa as mágoas para trás, oh rapaz Ai, 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 fica triste se és capaz e verás Ai, 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 deixa as mágoas para trás, oh rapaz Ai, 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 fica triste se és capaz e verás Tomara que tu apanhes para nunca mais fazer isso Roubar amores dos outros e depois fazer feitiço Olha a rolinha se embaraçou Caiu no lago do nosso amor Porque esse samba é de arrepiar Põe pé na banda Mas faz gozar O peru me disse se o morcego visse não fazer tolice Que eu então saísse desse esquisitice do disse e me disse Ai, 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 deixa as mágoas para trás, oh rapaz Ai, 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 fica triste se és capaz e verás Ai, 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 ai o cordão ser folião de coração porque esse samba é de arrepiar põe pé na banda mas faz gozar o 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